Vai com a banda Bleach, tocando o Tributo à Nirvana. Vai com a banda Bleach, tocando o Tributo à Nirvana Vai com a banda Bleach, tocando o Tributo à Nirvana Vai com a banda Bleach, tocando o Tributo à Nirvana Vai com a banda Bleach, tocando o Tributo à Nirvana Let's hand back a fall And I'll pass you again No, I'm out of your way guitar solo I'm out of your way I'm out of your way To breathe in right now I'll drive to the tomb And I'll take your back time I'm out of your way I'll take your back time And I'll pass you again 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 We're already 16 years With this name That's cool The Nirvana was formed At the end of the 80s In 87 Mais ou menos Davy Groh Entrou Pra quem não sabe Davy Groh O cara do Foo Fighters Imagina que todo mundo saiba Que é o Davy Groh Enfim O cara entrou em 91 Se eu não me engano 90, 91 Aí ele entrou E estourou tudo Com Nevermind É, com Nevermind Depois Smell Smell Like Teen Spirit Também Isso foi o hino Com certeza Que legal E como é que é pra você Tocar Nirvana Bom, referência eterna Eu acho Pra todo rock mundial E nos shows O que a galera mais curte Qual é a fase A galera curte quebrar tudo A galera curte Não ficar parado É, tá junto É gritar É tocar cerveja na gente É isso aí É loucura mesmo É loucura Porque a banda teve Foi curta a duração Do Nirvana, né Foi Infelizmente foi Mas o que ficou Ficou marcado Ficou marcado Pra história do rock mesmo Sim E depois também Com aquele acústico Que veio Foi muito louco Um acústico ímpar Ímpar Porque tinha o peso Mas também tinha uma calma Com certeza Aquele clima ali Foi o único Quem teve lá Quem tava naquele estúdio Lá Pode Foi privilegiado Com certeza Com certeza Vocês tem trabalhos Fora o cover de Nirvana Os guris tem outra banda Aqui Sim A banda New Que já passou por aqui A banda New Teve por aqui Algumas vezes Algumas vezes, né Legal, galera Legal E hoje Vão tá tocando lá No Opinião Isso, lá no Rock in Beera No Rock in Beera Festa clássica De rock and roll Aqui da cidade Baita festa Baita festa mesmo E com os guris Da Yes Days Tocando Beatles Também, né Enfim, outras bandas Também, né Um baita do elenco Legal Tá aparecendo aí na tela Por onde os meninos vão passar Depois, no dia 23 Tem mais Tem show também Tem, dia 23 Aqui na Porto Alegre Aqui na Mil Sons, né Depois nós temos Em Bagé Em agosto Dia 20 de agosto Se não me engano 20 de agosto No seu Jorge Pub Lá em Bagé Isso, lá em Bagé Primeira vez em Bagé O pessoal da campanha Comparecer lá E depois em Santa Maria Tem novembro também Notícia de primeira Tá certo Fechamos agora de tarde Quando ficaram sabendo Que a banda Beat Já tá no radar Daqui a pouquinho Eles vão tocar Dá pra...